Até pra passar tranquilidade? Não, cara, o Muralha está no Flamengo porque ele tem condições de ser o goleiro do Flamengo. Nosso grupo é muito bom e a gente vai apoiar quem tem que jogar nesse jogo decisivo na Colômbia. Manco Ejo, queria que você falasse sobre esse seu momento específico. Foi um período complicado pra você, o Rueda tinha chegado, você tinha sido utilizado só uma vez. Aí você voltou contra o Corinthians num jogo com uma pressão absurda, fez o gol que abriu caminho pra aquela vitória e hoje foi titular de novo. Como é que tá a tua cabeça nesse momento? Como é que você tá se sentindo nesse fim de temporada no Flamengo, recebendo agora essas oportunidades do Rueda? É, esse é um momento bom. Eu tentei aproveitar essa oportunidade do professor no final de semana. Logicamente, com muito tempo sem jogar, é difícil o aspecto físico. Mas o comprometimento com o grupo e com o Flamengo sempre esteve desde o primeiro momento e até o que der no campo eu vou tentar aguentar o máximo. E agora vamos descansar pro domingo buscar essa vaga na Libertadores. Você quer seguir no Flamengo na próxima temporada? É uma coisa que a gente vai decidir daqui pra frente. Acho que o objetivo grupal hoje em dia é estar na frente do Mancoelho. Depois a gente verá. Essa vantagem pra Colômbia diante de tudo que aconteceu dentro da partida? Sim, concordo com você. Acho que tomamos um gol em um dos nossos melhores momentos na partida. Começamos bem do que nós planejamos antes do jogo vinha dando certo, mas o gol realmente nós sentimos um pouco. Mas eu acho que o diferencial foi a perseverança da equipe. Nós sabemos que tem sobrado raça e determinação, mas acredito que é necessário nesses momentos difíceis, de muita pressão, ter eficiência e serenidade pra tomar as decisões. A equipe teve, tentou até o final e por isso foi possível a virada. Como é que o time recebe essa notícia de que o Diego Alves tem uma fratura na clavícula confirmada? Não sei se vocês já souberam. E que agora vai desfalcar nessa reta final de Brasileirão e também de Sul-Americano. Bom, eu gostaria de estar falando dele em um momento mais positivo pra ele. Digo em relação à lesão, porque ele vive um momento profissional excelente. O Diego encaixou no nosso time, dentro e fora de campo, de forma perfeita. Um jogador excelente, com caráter excelente, um dos líderes da equipe. Perdeu um jogador como esse, ninguém quer. Mas nós agradecemos a ele por tudo que ele tem feito, pela coragem, pela determinação. E agora é olhar pro substituto. No caso, hoje o Muralha entrou muito bem, preparado. Não é fácil você sair do banco de surpresa, encarar um jogo tão difícil como esse, mas entrou muito bem. Então, agora manter esse nível e torcer pra que ele se recupere bem e rápido. Antes do jogo, você falou daquele equilíbrio de tentar encontrar, da vontade e da serenidade. Porque só vontade não basta. Você acha que o time chegou nesse equilíbrio, apesar de ter saído atrás, do marcador, do impacto, assimilar o golpe da saída também do Diego Alves? Porque tá acabando. Acredito que sim, acredito que sim. Eu acho que a equipe tem vivido momentos difíceis de tensão durante os jogos e tem superado, né? Não foi a primeira vez. Então, isso sem dúvida nenhuma que é um ponto positivo, é um passo à frente que nós damos. Mas, obviamente, a Esclacar mantém a disputa em aberto. Mas eu acredito que, no geral, nós fizemos um grande jogo hoje. Como é que você imagina o jogo da semana que vem? Porque eles precisam do resultado, mas fizeram um gol aqui e é um gol qualificado. Sem dúvida. Por isso que eu acredito que o jogo está em aberto. Vai depender muito de como nós vamos encarar esse jogo. E eu acredito que a equipe está bem preparada para ir lá e continuar sendo eficiente. Isso que é o importante, porque é uma equipe que eles têm a necessidade de propor o jogo, né? E nós temos que ser inteligentes na forma de marcar e na forma de fazer mal quando nós recuperarmos a bola. E isso nós temos que ter em mente e ir lá para fazer isso. Que comportamento, Diego, você espera do adversário lá? Já que teve essa dificuldade do Flamengo de encontrar espaços, muitas bolas aéreas, até o gol de empate do Juan, inclusive, também numa bola aérea, do Flamengo se encontrar em campo e achar mais espaço. O comportamento que vocês esperam do adversário lá? Qual deve ser a postura do Flamengo? Já que conseguiu a virada, mas é um placar perigoso esse 2x1, ainda mais com o gol do adversário aqui. Sem dúvida. Eu, como inclusive comentei com você, eu acho que a equipe, nós planejamos isso, exatamente isso. É uma equipe, a equipe deles é uma equipe que marca muito bem pelo centro do campo. E entrar por ali é mais difícil. Então, nós já planejamos mesmo que era para trocar passe no meio do campo, mas entrar pelas laterais. Naturalmente, entrando pelas laterais, você precisa de mais cruzamentos. E nós fizemos isso e com chances claríssimas de gol no primeiro e no segundo tempo. E quando se joga mais pelas laterais, sofre mais falta também pelas laterais. Então, foi totalmente planejado. Eu espero deles uma equipe que vai vir com muita personalidade para tentar propor o jogo, como é a maneira deles jogarem. E nós temos que ser inteligentes para marcar. E como eu disse, você recuperando a bola e chegando e criando possibilidades, isso dá uma certa insegurança para eles. É essa a nossa ideia, mas nós temos que estar conscientes daquilo que precisamos. A gente está vivo agora. Você falou sobre o Diego Alves, né? Confirmada a fratura na clavícula. De que maneira é importante agora a compreensão com o Muralha? Porque quando ele entrou, houve uma divisão aqui no Maracanã. Parte da torcida incentivando, mas parte também javaiando e pegando no pé do Muralha. De que maneira passar confiança para ele, já que querendo ou não, o Flamengo precisará de um goleiro para o restante da temporada? Eu, sinceramente, eu admiro extremamente o Muralha. A força que ele tem é algo incrível. Porque você está constantemente vivendo essa situação de desconfiança e está tendo que superar isso constantemente, tem que ser muito corajoso, tem que ser muito forte. E, mais uma vez, hoje ele provou isso. E eu acho que a torcida, apesar de tudo, ela tem consciência de que quanto mais apoiá-lo, melhor para o nosso time. Então, nós temos que ter consciência de que nós, jogadores, confiamos totalmente nele. Como eu já disse anteriormente, é muito ruim perder o Diego Alves nessa altura. Mas, por outro lado, nós temos um goleiro também à altura que está preparado para manter o mesmo nível. Continua valendo as duas frentes. Santos no fim de semana, Campeonato Brasileiro. Jogo da volta só na outra quinta. Com esse período aí de intervalo, é força máxima também no Brasileirão, mesmo com a partida decisiva em Barranquilla? Sem dúvida nenhuma. Nós não temos esse... podemos nos dar ao luxo de direcionar para uma ou outra competição. Nossa obrigação é vencer, independente do campeonato. Acabamos de falar sobre isso no vestiário. Então, agora é preparar, descansar. Uma sequência dura que nós temos que agora vencer. Para terminar da minha parte, impressiona o menino Juan, aos 38 anos. Ele ganhou um título internacional pelo Flamengo, a Copa Mercosul, há 18 anos, em 99. Hoje se igualou ao Júnior Baiano, com 33 gols. O maior zagueiro artilheiro da história do Flamengo, ao lado do Júnior Baiano. O que dizer desse jogador? Que eu sei que lá no Ninho do Urugu, vocês brincam que ele joga de terno, não é um zagueiro que joga de terno. Sem dúvida. Eu sou até suspeito de falar para ele, de falar dele. Sempre admirei muito ele, é um dos ídolos que eu tenho no futebol, pela forma como se comporta dentro e fora de campo. O futebol precisa de jogadores como ele, que fazem a diferença. E a impressão que me dá é que ele vai jogar, vai ser eterno, porque quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Então, sem dúvida nenhuma, poder contar com um jogador como esse é um grande privilégio. Muito obrigado, Diego.